. 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 Por que? Tem que buscar minha mulher pra fazer a unha. Ah, então vai dentro então. O que tu fala com André? Ô André, vem cá! Fala! Fala junto! Vamos, vamos junto meu amigo. Vamos ficar, vamos mexer. Vamos mandar uns carrinhos aí. Vamos, vamos, vamos. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá ficar. O Rominho não podia ir porque a mulher dele foi vazia a unha. Né? Foi vazia a unha. Mas... Não é a mulher do Rominho. Não é. Coisa estranha, sei o que tá acontecendo. Ué. Mas é a mulher do Rominho. Foi vazia a unha, né? Rapaziada, dá uma olhada na sabelinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Rapaziada, dá uma olhada aqui, ó. Savego 1.6. Né? Legalizada, baixa, completa. Você quer comprar uma sabelinha? Gastar pouquinho. Essa é a caminhadinha certa. Dá uma olhada aqui, ó. 1.6. Sem leirão. Sem sinistro. Arzinho gelando. Agora no inverno não tem ar que não gelo, meu amigo. A mulher tá tudo, ó. Rodinho é palito. E o Rominho. É isso. Meu Deus, é 30. Fica nisso. É 30. É 30. É 30, rapaziada. 26,900. Eu vou terminar o vídeo que vai dar 30 aqui na loja. Não perde tempo. Corre logo pra cá. 26,900. Rapaziada. Ó, não faz igual o DJ Ives, não vai se perder. Sai daí. Tamo junto. Valeu.